A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Como é que a gente sobreviveu? Puro talento e um pouco de sorte. Mandou bem, parceira. Bom trabalho. É isso aí. Nossa! Por que foi isso? Ficou com vergonha alheia agora. Ei... Me corrija se estiver errada, mas... Não tinha uma cachoeira enorme aqui? Tinha. O que foi isso, hein? Aqui, Guthers. A água das cataratas é canalizada ali. Fantástico. Foi a gente que fez isso agora? Bom... Tecnicamente, fui eu. Exibido. Olha, eu... Desculpa se passei dos limites lá atrás. Tá tudo bem. Vocês teriam sido uma dupla imbatível. Ele também era teimoso pra caramba. Não tem a menor chance disso ter passado despercebido. Melhor sair daqui. Tem razão. Vem comigo. Ah! 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 Bom gente, vamos mais um guia de troféu aqui. A água está indo na direção do corpo. Então vamos seguir o aqueduto. Vamos pra cá. Entendido. Eu vou na frente. Vamos ver essa piscina aqui. Ah! 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 Oh, não! Ah, oho, não! Ah! 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 Obrigado.